De marcadorzão em punho, é sinal que estamos chegando para mais um conteúdo aqui nesse canal galera Eu me chamo Wilson, aqui do canal Wilson Souza e mais uma vez é um prazeiraço contar com todos vocês aqui É nosso trabalho, assistindo, curtindo, compartilhando com os amigos, é isso aí Olha só, uma palavra no rodapé do nosso vídeo, uma palavra em inglês, uma palavra em inglês Ou seja, o Wilson chegando com as suas rapidinhas em inglês Antes de nós colocar aqui essa palavra nos trilhos, ou seja, a mão na massa Como se isso fosse popular do brasileiro, eu gostaria de fazer um conflito a todos vocês Eles não são inscritos ainda, nosso canal deparou com o canal aqui na plataforma A se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações Se você toca no sininho, que vai e tecla ali em todas Deixa o sininho, aquele chapéuzinho, em negrito Em negrito, o sininho, por acaso, vamos lá O sininho todo branco, o sininho todo branco é sinal que não vai chegar notificação para vocês Vai chegar umas e outras não O sininho costado, cortado ao meio, não vai chegar de jeito nenhum Agora o sininho em negrito, aquele de cima, é sinal que vai chegar Sinal não, vai chegar os vídeos, todos os vídeos que eu portar aqui vão chegar para você em primeira mão Vamos aqui, a palavra aqui no centro do vídeo A pessoa pronuncia, vamos pronunciar ela e em seguida A gente vem com o seu significado no português Ela tem o significado no português É como se tivesse aqui uma palavra camufrada aqui Ou até mesmo, essa palavra tivesse grávida E daqui se eu originasse Parece outra palavra Quer dizer É como se fosse, galera Ou seja, um camuflamento Ou seja, repara aqui, a palavra Em inglês, só que dela Origina Uma palavra em português Vamos lá Vamos lá aqui Essa palavra, se lê dessa foto Se pronuncia Pronto Já aprendemos a pronunciar Agora vamos saber o que significa essa palavra Infelizmente, no português Cada vez a pessoa está em outro país Está aprendendo aí no inglês Aí eu olho essa palavra aqui Não sabe o que significa Na loja, no supermercado Até mesmo, nas empresas Pois é Pois é, ela significa Participar de atender Participar, atender É isso aí Essa foi mais um rapidinho do eu de hoje Mas antes de terminar Eu vou pedir a todos vocês Outra vez, se não são inscritos Se inscrever no nosso canal Deixar o seu like E ativar e compartilhar E comentar É isso aí Pois é Um forte abraço a todos vocês E até o próximo conteúdo